Saudações brothers do Speed Fórmula 1, uma excelente noite a todos, ontem dia 20 de maio de 2019, foi uma data bem triste para os almantes de automobilismo, faleceu o tricampeão mundial Nick Lauder, austríaco, ganhou os campeonatos mundiais de 75, 77 e 84. Vamos fazer uma live em homenagem a ele que foi um dos maiores de todos os tempos, ele vai estar em praticamente qualquer lista de top 10, top 5, dos melhores de todos os tempos. Teve um trágico acidente em 76, quase perdeu a vida. Quem pôde assistir o filme Rush, filmaço, que conta a rivalidade do Nick Lauder e do James Hunt, mostra bem o drama que ele viveu, quase morto num acidente. Mas depois disso ainda ganhou dois campeonatos mundiais em 77 e 84. O acidente foi em 76, que ele foi vice-campeão, apesar do acidente, ele ficou de fora de várias provas. Foi vice-campeão em 76, com algumas vitórias. A gente tem até aqui do lado o carro do James Hunt, que foi o campeão, uma das maiores rivalidades, foi retratada bem aí no filme. Ferrari contra McLaren, Lauder versus James Hunt, no ano de 76. Vamos se juntar a turma aqui, eles já criaram o lobby. Não sei se o Eduardo tá. Eles vão ter que me mandar convite. Esperando aqui o convite, vamos deixar a imagem aí no carro. Ele tinha sido campeão em 75, com a Ferrari. Em 76, correu com o número 1. Não fosse acidente, não fosse o acidente, provavelmente teria sido bicampeão. Já em 76, né? Ele foi se tornar bi. Em 77, em 84, ele conquistou o tricampeonato. Salve, Flavão. Dark. E aí, Thiago. Cadê você, cara? Não vai correr hoje? Não vai correr hoje? Chegou o convite aqui. Max Weber. O idealizador da corrida, né? Foi o Max que mandou mensagem aqui no WhatsApp. Boa iniciativa, hein, Max? A gente tem que, né? Fazer uma homenagem. E essa corrida aí com esses pilotaços na Áustria. Vamos correr na Áustria. País de Nick Lauda. Andréas Nicolaus Lauda. E tava como diretor na equipe Mercedes, né? Tomando decisões importantes. Com certeza ajudou muito. Tá ajudando muito, né? Nessa fase aí. Mais que dominadora da Mercedes. Lembrando a época da Ferrari e do Schumacher. E aí, Gabriel Roup? Vai correr? Olha só, Gabriel Roup tá aqui. Boa. Só pra... Deixar a disputa mais dura. João, do Freitas, Gabriel, Max Weber. Gabriel Roup. É um carro muito difícil. Cinco marchas só. Parece que não freia. Você pisa no freio e ele não para. É, claro que é brincadeira, né? A gente tá acostumado aí com os freios mais eficientes hoje em dia. Naquela época era mais difícil. Mais duro, né? Tinha que pisar mais forte. Boa sorte, Gabriel. Tiago não vai participar. Se o Tiago puder comentar. Vamos ter o Qualifying. Corrida de 50%. A Áustria é uma corrida... Uma das mais... A pista é bem curta, né? Os carros atuais é 1 minuto e 8. Aliás, é bem menos. É 1 minuto e 4, 1 minuto e 5 até, né? O Brave, Giovanni Kepler, também vai correr. Boa sorte, cara. Essa fera aí é difícil, hein? Fera dificílima de domar. Essa Ferrari de 1976 é a Ferrari 312 T2. Quem não viu o filme tem que ver. Rush. Foi quase trágico, né, cara? Eu não esperava. Eu não sabia que ele estava doente. Assim, a ponto de poder, né? Falecer. Será que travou o lobby? Sexta-feira passada a gente teve esse problema. E aí, Top, vai correr? Vai correr? O lobby travou o jogo, parece. É, tô bem triste também, Top. Praticamente, é uma tragédia, né, cara? Eu não esperava, né? Há umas corridas atrás, ele estava lá, né? Todo, aparentemente, todo saudável. Como diretor da Mercedes. É, o jogo travou. Sexta-feira passada aconteceu isso? Problema com o lobby. E aí, eu não sei. Eu não sei. ... Tentando aqui mais uma vez Vamos ver se agora a gente entra de vez nesse lobby Alguém vai ter que me mandar o convite Tentando aqui Já mandei mensagem Dentro de instantes serei inserido no lobby Para ver o que está acontecendo Estão correndo Vamos ver se eu consigo entrar aqui pelo Max Eles vão ter que entrar no jogo Entrando no jogo Sessão em progresso O carro mais difícil da história do Speed Fórmula 1 O carro da década de 70 A gente nunca foi tão atrás Temos imagens aí da Áustria Uma telemetria diferente Gabriel Roupi Vai passando pela reta dos box Já foram oito minutos de qualifier Quem será que vai dominar Melhor Essa fera aí Uma fera quase indomável Os grandes pilotos chegavam a fazer a curva de lado Muitos desses carros Muitos desses carros aí Da década de 70 Uma corrida organizada Uma corrida organizada assim né As pressas Não deu pra reunir aquela Aquila toda Mas tem 12 né Pra um dia de semana assim O pessoal fez um sacrifício aí Pra fazer essa homenagem É o campeão Nick Lauda Top João é o pole position provisório Henrique tendo dificuldade aí pra Controlar essa Ferrari Com o ofício de 76 Cortando o drama Henrique Gabriel tá nos box Max Max Weber Max Weber Max Weber Errou A reaceleração Max Weber tem o terceiro tempo Ele torceu pra uma boa corrida do leão Inteligente sacada De prestar essa homenagem Um dos maiores de todos os tempos Nick Lauda São as regras de sempre aqui do Speed Formula 1 Qualificação curta de 20 minutos E a corrida 50% Todos com pneu duro Carro clássico não tem variação Cada dia que passa Valeu Valeu Do Freitas Poli position provisório Do Freitas venceu a corrida de homenagem Ao Ayrton Senna Na McLaren de 1991 Carro do tricampeonato Será que o Eduardo vai ser o rei das homenagens? Vai vencer com o carro do Lauda Do Freitas Do Freitas Também venceu a última corrida Aqui no Speed Formula 1 Em Singapura Fala Junior Maia Ontem foi um dia triste Para o automobilismo Um dia triste em geral Mas principalmente Para os alunos de automobilismo Um dos maiores de todos os tempos Nick Lauda Faleceu Para mim de forma inesperada Eu não estava por dentro Do estado de saúde dele Mas eu via ele Na Mercedes Era diretor Já fez isso Na Ferrari Ele não chegou a ser diretor Ele era Um consultor Eles dando boas ideias ali Para a direção da Ferrari Na década de 90 Nos anos 2010 Foi para a Mercedes Como diretor Se brincar Deve ter até alguma Tinha algumas ações Eu já não sei Do Freitas Do Freitas Sply Tauan Max Weber Guiseira Guiseira está em volta rápida Vou acompanhar Vou acompanhar o Guiseira O Rodrigues também O Rodrigues Piloto novo Na casa Não deve fazer uma boa volta Agora Danco Joran é o nono, Henry décimo, esse é o Gabriel Roupi, e o outro Gabriel, décimo segundo. Ó, esse Tau aí não é bobo não. Ele tá vindo muito rápido, ele deve ter cortado o caminho. Ele deve ter cortado o caminho. Ele vai fazer uma volta ali surreal. Max Weber tendo dificuldades, assim como todos, né? Falei isso aqui algumas vezes, carro difícil. Parece que quanto mais vai voltando no tempo, mais difíceis eram os carros, né? Eu acho que é praticamente um fato, assim, né? Cada década anterior os carros mais difíceis. Guiseira vem pra melhorar. Vem pra melhorar, Guiseira. Recolheu, recolheu. Grave. No início da... Aquela que pode ser a sua última tentativa. Aquela que pode ser a sua última tentativa. Flavan, Gabriel Roupi, Giovanni... Max Júnior. Max Júnior. João, piloto Speed, Fórmula 1. Dos bons. Olha como que o carro, ele meio que vira de lado. Olha lá. Tá sempre escorregando. Dependendo do jeito, você acaba até ganhando tempo, né? Não é igual hoje, que o carro tem que andar retinho, retinho. Quanto mais reto ele estiver, mais rápido ele estará nessa época. Dependendo do carro, depois do momento da situação, você poderia ganhar tempo. Fazendo essa curva aí, né? Do meio de lado. João cortou o caminho ali a algum momento. Bacana curtir essas tomadas aí. Tanto que era diferente o carro, os detalhes ali, o retrovisor. A dilção... Tá fazendo falta aqui. No dia de semana, né? Mais difícil juntar assim todo mundo. Ainda mais assim de última hora. Até surpreendente aí. Doze pilotos no grid. No meio da semana, plena terça-feira. Bom trabalho aí do Max Weber. Uma homenagem que nós, pilotos virtuais... Tínhamos obrigação de fazer. O grande Nick Lauda. Carro difícil, João escorrega ali. Não vai conseguir melhorar. O Max Weber. Falando aí, tanto que é difícil dirigir esse carro. Aqui a gente vem fazendo uma... Acaba fazendo uma viagem no tempo. Recentemente a gente tem feito isso, né? Carros de Fórmula 1. Na década de 70, 80 e 90. Ele pegou de surpresa esse falecimento do Nick Lauda. Tem uma lembrança recente, né? Dele aparentemente cheio de saúde. E com certeza contribuiu muito pra esse sucesso... Arrasador da equipe Mercedes nos últimos anos. Ele teve papel fundamental na contratação do Hamilton. Conversando ali com o Hamilton. Quando ele ainda tava na McLaren. Cria da McLaren, né? Muito ligado ali. Ó o Ron Dennis! Que pancada! Que pancada! Gabriel Igizeira. Companheiros ali de liga. Fer. Esqueci que liga é essa. Peço desculpas. Dizia que o Lewis Hamilton foi pra Mercedes. Muito pelas conversas que teve com o Nick Lauda. O Nick Lauda... Experiência que ele tem. Tricampeão que é. Um dos melhores de todos os tempos. Contribuiu muito pra esse... Enorme sucesso que a equipe Mercedes fez nos últimos anos. Vem fazendo, né? Nos últimos anos. Esse ano tá demais, né? Só dobradinho. Cinco corridas. Cinco dobradinhas. É Hamilton e Bottas. É Bottas e Hamilton. Gufreitas faz a polis. Play Itaú é o segundo. João é o terceiro. Max Weber é o quarto. E pelo jeito vai ficar isso mesmo. Guiseira, Gabriel, Khalid, Rodrigues, Brave, Apex, Dank, Johan, Henri e Gabriel Hope. João vai nos informando. E suas impressões. O último setor foi complicado. É, meus brothers da velocidade. Quanto mais vai passando pra trás, né? Mais difícil era o carro. Essa é a real. E aí, Eduquim? Grande DKJ. Cada dia que passa a gente vai ficando mais perto do Fórmula 1 2019. Previsto pro finalzinho de junho. Deve ter todos esses carros aí, né? Com adição de mais alguns. Espero que de vários, né? Como eu queria aquela Benetton do Schumacher, né? De 94. A Benetton do primeiro título. Eles poderiam jogar toda a temporada de 93, né? Com os carros lindos. Também. A McLaren do Senna era muito bonita. A própria Benetton, que eu falei, né? Que eu queria de 94. Essa época aí que ainda tinham Senna, Schumacher, Prost. Uma época muito boa também. Mas a gente teve o privilégio aí de ver grandes campeões, né? Vettel, Schumacher, Hamilton agora. É, eu fiquei sabendo que vão lançar um novo grid, né? O melhor é o Auto Sport. Eu não sei se a corrida já tá valendo, se é a volta de apresentação. Eles estão bem lentos. Deve ser a volta de apresentação. A última corrida teve um problema, né? Já foi pra largada direto. Estamos na volta 0 de 36. Olha aí, Andrômeda. Ainda foi um dia bem triste. Eu vivia aqui uma tragédia. Eu não esperava. Eu não tinha esse conhecimento do estado de saúde do Nick Lauda. Pelo contrário. A impressão que eu tinha é, há umas corridas atrás. Ele lá, né? Nos boxes da Mercedes. Ajudando, né? Ajudando, né? Tomando as decisões junto com o Topo Wolf. Ô Duquinho, eu acho que não tem jeito de fazer isso. Só se tiver com um fio conectado. Tem que estar com um fio conectado. Senão, depois de um tempo, ele desliga mesmo. Alguém perguntou até que dia vão as promoções. Acho que foi o João Pedro. Acredito que seja uma semana, né? Uma semana de promoção. De promoção, né? Os 12 pilotos, prestando essa homenagem ao grande Nick Lauda. Bom se alinhando pro grid de largada. Corrida disputada na Áustria. País do tricampeão. O Nick Lauda, com certeza, o maior piloto da história da Ferrari depois do Schumacher, né? Antes do Schumacher era ele. Tá em Top 10 aí de qualquer lista. De muitos até de Top 5, né? De maiores de todos os tempos. O Gabriel vai se alinhando. Teremos largada. Homenagem a Nick Lauda. Do Freitas. Plaga na frente. Briga boa ali com o Splay. Vão dividir a primeira curva. O Splay tá mais pro Top João. Que ultrapassa. Linda manobra do João. Só que eles estão lado a lado. O João tá um pouquinho na frente. Do Freitas, no modo do Freitas, né? Já vai disparando ali um pouquinho. Acidente atrás. Olha como cinco carros vão dividindo a curva ali, ó. João, Splay, Gabriel, Khalid, Max Weber. Olha ali, toque do Gabriel e do Khalid. O Khalid faz a ultrapassagem. Só que o Gabriel... O Max Weber, perdão. Tá boa a briga. O Max Weber em cima do Khalid. O Splay. O João. Tem algum problema, o João. Tem errado ali. O Khalidão, rapaz. Como é bom ver o Khalid. O Khalid é um dos pontos mais antigos. Bom ver ele nessa excelente terceira posição. O Gabriel e o Brave ali na freada. Gabriel. Sexta posição. Anderson Miller. Fanzaço de Fórmula 1. Nós, pilotos virtuais que somos, nos vimos nessa obrigação, né? De fazer uma corrida. Dirigir esse carro aí, né? Dirigir o carro do Nick Lauda. Fazer uma corrida em homenagem a ele. Briga boa valendo a segunda posição, cara. O Splay lidera aí esse... Esse grupo. O do Freitas já vai disparando lá na frente. Guia muito qualquer carro que você der pra ele. Briga interessante aqui, ó. Do segundo ao quinto. O Gabriel um pouquinho mais longe. Volta mais rápida de quem? Eduardo Freitas, 14. O menino anda muito. Briga aqui, cara. Olha essa briga aqui. O Spray saiu. O Spray foi frear muito tarde, hein? Aí não dava. Esse carro aí, se perder freada, fica bem mais difícil consertar. O carro vai embora. Olha o Khalid. Excelente segunda posição do Khalid. Só que tem feras atrás dele. João e Max Weber. O Leão vai querer um pódio. Essa corrida que foi idealizada por ele. Speed de Fórmula 1. Emoção do início ao fim. Como é bonito ver essas escorregadas. Os pilotos dão. E muitas vezes ganha tempo. Dependendo aí da curva, do jeito que vem. Ganha tempo. Pum. O João ultrapassa o Gabriel. Não. Foi o Max que ultrapassou o João. Gabriel tá um pouquinho mais atrás. Do Freitas. Volta mais rápida. Atrás de volta mais rápida. O Khalid não tá tão longe, não. Se o Eduardo errar, o Khalid pode assumir a liderança. Max Weber, Gabriel e João. Continuam perto. Khalid, Max, Gabriel e João. Do segundo ao quinto. Gabriel já veio um pouco mais atrás. Grave no Apex. Play tá fora da sessão. Sentiu aí. O peso da disputa com os pilotos do Speed Fórmula 1. A Dilson dando uma dica aí. Falei sobre o filme mais cedo. Segundo a Dilson. Melhor filme de um piloto de Fórmula 1. Boseado e na vida real, né? Deve ser o melhor filme, né, cara? Deve ser o melhor filme de automobilismo. Confesso que eu não assisti vários, né? Principalmente os mais antigos. Mas o Rush é um filmaço. Até pra quem não é muito ligado e com automobilismo. Vai gostar do drama. Gabriel toma punição de 3 segundos. A volta é curta, né? A volta é curta, né? A volta é curta, mas são muitas voltas. Então, acaba se tornando uma corrida longa. Max Weber pra cima do Gabriel. O Leão pode ganhar aqui na freada. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez que ele assume a terceira posição. Alguém vem dançando ali atrás do Max Weber. É o João. O João vem com muita vontade aí de ter um bom resultado. Menino Eduardo vai mandando ver lá na frente. O Kalid dá uma respiradinha. Respiradinha. Mas se errar... O Gabriel vai chegar mesmo. Carro dificílimo de guiar. Um dos carros mais difíceis do jogo. Os vários carros clássicos que tem aí, né? Muitos da década de 70. E esse que é um dos mais antigos, né? Acaba sendo um dos mais difíceis. O Gabriel pra cima do Kalid na freada. O Kalid foi pra fora. O Kalid acabou indo pra fora. Perdeu um tempinho. Tá na mira do Max Weber. E o João tá muito perto. Já faz um tempo. Desde o início, esses quatro aí estão na mesma pegada. Olha, Max e Kalid. Cuidado pra não se tocar. O Max vai por dentro. Agora o Kalid que fica por dentro. Mas fez a segunda perna ali muito rápido. E o Max assume a terceira posição. Max Weber, experiente que é. O Kalid também é experiente, hein? O Max Weber toma a punição. De três segundos. Alguém errou ali na frente. O Gabriel errou. O Gabriel errou. E olha ali a briga. A briga tripla. Vai na segunda posição. Max, João e Kalid. Max, João e Kalid. Tá lado a lado. O João e Max. O Max já é segundo colocado nesse momento. Só que o Max... O João é o segundo colocado. Só que o Max vai frear lá em cima. João assume a segunda posição. Safety car virtual na pista. Um acidente. Vamos ver se a gente acha aqui. Que maravilha de tomada. Quem é... Quem é old school, né? Adora essa... Esse design aí também dos anos 70. Um design psicodélico. Um design quase que psicodélico. Foi uma mudança radical, né? Dos anos 60 pro 70. Uma das maiores mudanças já vistas, né? Entre décadas. Muito desrespeito. Mudança de visual, né? Olha aqui essa briga. O Max tocou no João. O João está fora da sessão. Quebrou ali a roda. Condição nenhuma de voltar. O João fazia grande corrida. A briga bonita entre os quatro ali. Que pena, cara. Que pena. Acabaram se tocando. O João já... Fala aqui, né? Muito difícil de guiar. Você está o tempo todo brigando, cara. Você briga com o carro. Max e Kalid. Olha o Kalid pra cima do Max. Na freada. Ô Kalidão. Boa Kalidão. Boa Kalidão. Boa Kalidão. Nessa briga aí, a gente vai ver a corrida inteira. Se eles não se tocar Vai ser isso aí Olha o Brave O Brave está sendo bravo Ganhou três posições já O Brave quer agora O Top 5 Gol Brave O Giovani De vez em quando Dá uma força aqui no bate-papo do canal Gabriel Roup Faz a volta mais rápida Só que o Eduardo Com certeza está vendo isso E essa informação Vai tentar dar o troco Max Kalid Duelo da experiência O Leão e o Operário Da velocidade Kalid Sempre um batalhador Um brigador Quase não erra Com certeza João O Nick Lauda vai estar E muitos Top 5 Pilotos de todos os tempos Juntando-se a grandes nomes Que já faleceram Ailton Senna Jim Clark Juan Manuel Fangio E outras lendas vivas Alan Prost Michael Schumacher Luiz Hamilton Sebastian Vetter E aí Douglas Boogas Boogas Gaiden Brincando gente É o Gaiden Mas num canal de games Não tem como não Chamar o cara de Gaiden Vamos falar em chefão O Gaiden O Gaiden é um jogo Que tem os chefões Bem difíceis O Gaiden Black Que o diga Olha cara Muitos abandonos Olha com 10 voltas Olha o tanto de abandono Gabriel e o Brave Devem ter se tocado A gente tem 5 pilotos Só na disputa Kalid Deve ter errado Ou será que já tem Pit Stop Não Não tem parada ainda Aquela rodada Para a troca de pneus Muitos abandonos São verdadeiros heróis Esses que guiavam Esses carros Na década de 70 Grandes nomes Além de Nick Lauderd Tem James Hunt Emerson Fittipaldi Bonnie Peterson Jack Stewart Um carro muito diferente Do que a gente está acostumado Até em relação às marchas Apenas 5 Kalid Mais um que abandona Espero que ele volte Ele só está fora Ele está fora O Kalid mesmo No momento que está jogando Espero que ele volte Guiseira Guiseira parece que voltou Não Guiseira está fora também O Dufreitas é o primeiro O Dufreitas deve ter errado Não Ele parou O Dufreitas já parou Parou e voltou na frente Do Max Weber Gabriel Roup Gabriel Roup Daqui a pouco vai brigar com o Max O Dufreitas é o primeiro O Dufreitas é o primeiro Speed Fórmula 1 O campeonato que está na Quarta temporada Realizamos a primeira corrida Na quarta temporada Na sexta-feira passada Nessa sexta-feira agora Segunda corrida Não percam aqui no canal Max Weber Mais um Mais um que erra Estava ali Tentando Ultrapassar o Dufreitas Não que fosse Ultrapassar mesmo Porque ele tinha que Fazer uma parada Mas Pelo menos brigar ali Dar uma moral Acabou errando Gabriel Roup Ainda tem que fazer A parada Max Weber Troca os pneus Deve perder a posição Para o Rodrigues Podemos ter alguma disputa Agora Um carro realmente Muito difícil Eu acho que 25% Estava de bom tamanho Colocaram a corrida 50% Um desafio Além da homenagem Fica aí Um desafio Dirigir esse carro Por 36 voltas Sem quebrar Isso aí só deixa Mais claro O quão grande Foi Nick Lauda E o quão bom Eram os pilotos Daquela época Principalmente Os campeões Têm que ser Reverenciados Um carro ali Que para você Dirigir no limite Você não tem margem Não tem margem Para erro Então É complicado É um paradigma Você está ali O tempo todo No limite Mas qualquer erro Vai custar caro Hoje em dia Às vezes você erra Ali Você perde o ponto Da freada Dá para consertar Agora um carro Agora um carro Desse aí Com um freio Muito menos Eficiente Por exemplo Menos estabilidade Também Um erro Custava bem Mais caro Não é normal Ter esse número De acidentes Numa corrida Do Speed Fórmula 1 Muitos Bateram entre si Se tocando Outros foram direto Para o Miro O Freitas Gabriel Roup Gabriel Roup De volta Max Weber O Leão O vice-campeão Da segunda temporada Na terceira temporada Ele teve muito problema Muitos problemas Falta de sorte Os outros tocando nele E ele mesmo Cometendo alguns erros Também Acabou sendo Uma temporada Decepcionante Para ele Apesar de ele Ter vencido Corrida Mas foram Muitos maus Resultados Valeu Douglas João Vitor Valeu Brothers Pela companhia Dia 20 de maio Foi ontem Um dia bem triste Mais um campeão Falecido em maio Em maio A gente vai ter O aniversário As mortes De Ayrton Senna De Nick Lauda Tem algum outro Grande nome Que faleceu em maio Jack Brabham Talvez O Igor Scadaferri Tá me mandando Uma mensagem De um jogo Free Dauntless Dauntless Tá de graça Só resgatar aí Quem tem Xbox One Eu nem sei Do que se trata Os pilotos Do Speed Fórmula 1 A grande maioria É gamer Gamer mesmo De gostar De Do mesmo jeito Que você vê eles Aqui Correndo 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 Você vê os caras Do FIFA Ele vê muito Do The Division O Shadow Que é um Dos pilotos De ponta Também já Intimou Para uns pegas Para uns contras No Mortal Kombat 11 Além de Excelentíssimos Pilotos Virtuais Praticam aí Outros Outros Jogos Praticam Jogam Outras coisas Se divertam Enfim Legal saber disso Porque Vocês sabem Eu sou Meio assim Também O jogo É comigo Mesmo Principalmente Os mais De ação Mais voltado Para ação Corrida É o que eu Mais gosto Principalmente Fórmula 1 Mas Sou Fanzaço De Tiro Luta Mundo Aberto Plata Plata Forma Assim como A maioria Dos brothers Que Participam Ativamente Do canal Trocando ideia No bate-papo Valeu Jonatas Seja muito Bem-vindo Novamente Torcendo Torcendo aí Pro seu primo Max Weber Ele Foi o Idealizador Dessa Corrida Homenagem Tá indo Tá indo bem Tá indo bem Demais Na frente É Dufreitas E Gabriel Roup Pegar um Podio Com esse Carro Um Excelente Resultado Aqui no Speed Famo Kalid Tá fora Do lobby Os quatro Que estão Correndo É Dufreitas Gabriel Max E Rodrigues Ator na vida Faz parte Do elenco Do Speed Fórmula 1 Entrou agora Na quarta temporada Eu Acho que A maioria Foi batida Mesmo Não é Que saíram Saíram da Corrida Não foi Problema de Lobby Batidas Mesmo Um dos Carros mais Difíceis De dirigir Desse Jogo Ele Provavelmente Vai estar No Fórmula 1 2019 Espero que A Codemasters Mantenha O que ela Fez Em 2018 Em relação Ao 17 Que foi Manter Todos os Carros Que já Tinha No 2017 E acrescentar Carros Novos Espero Que esteja Tudo isso Aí No 2019 Com mais Grandes Carros Históricos Como eu Queria ver Aquela Benetton Do Schumacher Por exemplo De 94 Maclaren Do Senna De 93 Enfim Quanto mais Carros Estiverem Quanto mais Carros Estiver Melhor E eles Vão Só Acrescentando Rodrigues Troca B Aqui Dificilmente Alguém Vai escapar De 36 Voltas Ileso É muito Difícil Muito Difícil O Eduardo Freitas Faz Parecer Fácil Coloca 18 Segundos No Gabriel Gabriel Ganhou 10 Posições Linda Prova De recuperação Do Gabriel Hope Agora A gente Vai Manter Provavelmente Vão Manter Isso Ali Cada Um Já Tem Um Intervalo Razoável Em relação Ao Outro E Do Freitas Faz Mais Uma Parada Será Que É Uma Estratégia Diferente Será Que Os Outros Vão Só Para Uma De qualquer Forma O Eduardo É o líder Já Tem tudo Para levar Mais essa Ele Venceu A Corrida Em homenagem Em homenagem A Ayrton Senna Claro Um Outro Contexto Hoje É um dia Muito mais triste Até ontem Até anteontem A gente tinha O Nick Lauda Aqui entre nós A gente A gente A gente está A gente está Com o Baque Dessa Notícia O Thiago Veio Concer Para o Max Weber Max Weber Faz Corridaça A gente Vai ter Briga A gente Vai ter Briga Porque o Eduardo Freitas Fez Duas paradas O Gabriel Que veio lá De trás Só fez Uma Qualquer Erradinha Do Eduardo O Gabriel Consegue Fazer Essa Intrapassagem Valeu Anderson Meu irmão Olha aqui Gabriel Hope E o Eduardo O Gabriel Vai por fora O Eduardo Tem que Ser cauteloso O Eduardo Tem que ser cauteloso Para não Envolver em acidente Igual ele fez Algumas corridas Atrás É isso aí Eduardo Ganhando mais Com a cabeça Agora Gabriel Rompe Assuma a liderança A gente Não tem Os detalhes Das estratégias Mas se o Gabriel Fazer só uma parada Essa disputa aí Está valendo Uma vitória Gabriel 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 Se tocam O Gabriel Errou O Eduardo O Eduardo Tocou Tocou No Gabriel Pena que não dá Para colocar o replay Aqui Eu não tenho O replay instantâneo O Gabriel foi muito Na zebra Esse carro aí Não perdoa Né Essas extravagâncias O Gabriel foi Muito na zebra Perdeu Chegou a perder Um pouco o controle E do Freitas Bateu Bateu No No Gabriel Acabou perdendo Muito tempo Não tem nada Decidido não Ô Anderson Somos dois Cara Isso aí Eu vou fazer pré-venda Assim que tiver disponível Está no ano 2019 Sai Nos últimos dias Né De junho Faltando aí pouco Mais de um mês Speed Fórmula 1 Tributo a Nick Lauda Tricampeão mundial Conquistou dois títulos Para a Ferrari Um para a McLaren Único piloto Da história A ter dois títulos Mundiais Por essas equipes Talvez a maior rivalidade Da história Da Fórmula 1 No que diz respeito A equipes Na Ferrari E McLaren O Nick Lauda Já ganhou o título Pelas duas Em 84 Pela McLaren Foi o último título dele Pela Ferrari Foi em 75 E 77 O Eduardo Freitas Fez duas paradas Está com o bico danificado Acredito que Nesse momento O carro está mais difícil Ainda para o Eduardo Guiar Porque ele não conseguiu Evitar o toque Com o Gabriel O Gabriel vai voltando Em grande estilo O Freitas Colocando mais uma volta No Khalid Ou uma volta Ah, colocou uma volta Agora Khalid estava bem Khalid Um monstro No início da corrida Faltando 13 voltas Para o final Gabriel Hope Faz a volta Mais rápida A diferença É de 7 segundos Do Freitas Faz a volta Mais rápida Respondeu Eduardo Eduardo Castro Está sempre Nas lives De qualquer jogo Dando força Para o canal O que o Lauro Foi Antes de Assumir esse papel De diretor Que ele tinha Na Mercedes Por vários anos Foi consultor Na Ferrari Na década de 90 Dando as opiniões Ele que foi O segundo maior Piloto da história Da Ferrari Antes do Schumacher Era ele Em diferença Mantida De volta De 7 segundos E meio O Eduardo Abaixa Mais um pouquinho A volta Mais rápida Que já era dele 1976 Foi o ano Do terrível Acidente Do Nick Lauda Que quase morreu Ele tinha conquistado O título Em 95 Está aí Estampado O número 1 Isso sempre era assim Na Fórmula 1 O piloto campeão Levava Utilizava o número 1 Na temporada seguinte Hoje eles podem fazer isso Ou usar aquele número deles Aquele número fixo Que eles escolhem E tem direito de usar Enquanto eles estiverem Correndo Mas ninguém tem usado não O Hamilton Continua usando o 44 Então o Nick Lauda Tinha sido campeão Em 75 Em 76 Ele venceu No Brasil Na África do Sul Na Bélgica E em Mônaco Estou olhando aqui E também na Inglaterra Na Grã-Bretanha Na Alemanha Ele sofreu o acidente Disputado em Norberg Ficou Perdeu duas etapas Acabou com o vice-campeonato O título foi para James Hunt Estava na McLaren Essa rivalidade Muito bem demonstrada No filme Rush Um dos maiores filmes De automobilismo em geral Rush Com o Chris Hemsworth Chris Hemsworth Conhecidíssimo aí Pelo papel de Thor Ele faz o James Hunt Estilo mulherengo Boêmio Após as corridas Já acendia um cigarro Abria uma garrafa de cerveja Diferente do estilo Do Nick Lauda Que era mais focado Um desafio Para qualquer piloto virtual Dirigir esse carro Por 36 voltas A gente vê aí Muitos acidentes Batidas Batidas entre Entre pilotos Alguns bateram sozinhos Sozinhos também Foram direto para o muro Um erro custa muito caro Um erro nesse carro Muitas vezes é incorrigível Valeu Anderson Obrigado aí Pelo elogio Cara Amanhã a gente faz Live desse jogo aí Que tá free Vamos dar uma olhada Vamos ver como é que é Dauntless Já que tá de graça Pode ser um bom jogo Um bom jogo aí De graça Gabriel Hope Max Weber Agora é o segundo Será que o Eduardo Parou de novo? O Eduardo parou Mais uma vez Provavelmente Pra trocar o Bip Ele bateu no Gabriel Até na lateral Do Gabriel O Gabriel Pode não ter danificado Nada né Aqui no Fórmula 1 2018 A gente sabe É o Bip A asa Mais sensível Uma batida ali No lateral Pode Não ter acontecido nada No carro do Gabriel Mas aconteceu No carro do Eduardo Fez aí Três paradas Não sei se Não sei se Não sei se os dois vão Vão aceitar fácil não Tipo O terceiro lugar O Max O Eduardo Vai ter aquelas brigas De De ficar assim Sem Sem respirar um pouco De tão Tão emocionante mesmo Os caras fazendo ali Duas Três curvas Roda com roda O Eduardo Vem tirando Ali de tá fora O Eduardo faz a volta Mais rápida Faz um tempo ali Que ele vem Diminuindo 23.3 23.2 Agora 23.0 Faltando sete voltas Para o final Sexta-feira Às dez horas da noite Aqui no canal A já tradicional Corrida Do Speed Fórmula 1 Segunda Da quarta temporada Teremos aí A Dilson Shadow Neto Jefferson Rafael Zoom Guiseira E outros grandes nomes O automobilismo virtual brasileiro Anderson Miller Bem lembrado Aí né cara Muitos vieram assim O DK é Padrinho do canal Na minha opinião Melhor canal de Xbox No Brasil O cara é muito gente boa Eu sou amigo dele Eu sou amigo dele Há muitos anos Bem antes dele Ser famoso Foi um privilégio De ter conhecido ele Quando ele era né Um Um cara simples né Assim Não Não tinha nem canal No Youtube Não era nem top 5 No ranking Do Demoscore brasileiro Era ali tipo O sétimo Oitavo né Do ranking Hoje ele é o segundo O padrinho do canal Sempre ajudando Eu acabo né Pegando alguns inscritos dele Inscritos que Muitos se tornam amigos Depois né Caso do Angus O caso Igor Oscar da Ferre O Duquim Também era Veio do canal Do DK O Duquim Que apareceu aí Mais cedo O DKJ O Eduardo O Eduardo Freitas Não vem tirando Muito não O Max Tá bem O Max Tá bem Ele Vai dirigir Com cuidado Pra levar Esse carro Já o Eduardo O Eduardo Não sei O Eduardo Vem com tudo O Max Vem com cuidado Mas sempre rápido Não é à toa Que é o Leão Sempre no ritmo bom Passando aí Às vezes Corridas inteiras Sem cometer erros Quatro voltas Pro final A diferença agora É de menos de dois segundos Saúde do motor Ferrari De 1976 Como vai? Tirando a diferença Olha Da câmera on board A gente vai vendo A aproximação 1.3 De carona Com Um dos melhores pilotos Do Speed Fórmula 1 Gostoso Ouvir esse barulho Já é menos de um segundo Não sei se vai dar Para o Max Não Vinha muito Eduardo Muito rápido Que linda Outra passagem do Eduardo O Max O Max Não quis forçar muito Vinha demais O Eduardo Impressionante Rodrigo Rodrigues O Parto É o quinto É, a vitória vai ser do Gabriel O Gabriel não para mais não O Eduardo O Eduardo foi para uma estratégia De duas paradas Ele fez três Ele fez uma terceira Para trocar o bico Volta mais rápido O Max Toma a punição O Max Vai ficar com o terceiro Lugar De um jeito Vai ser isso aí Porque mesmo Que ele ultrapasse O Eduardo Eu acho Que ele tem Algumas punições Uma Agora é certeza Mas eu acho Que mais cedo Eu vi ele tomando Também Max Weber Aí você vê Que ele tem Um ritmo bom Também O Max Weber Está com um ritmo bom Menos de um segundo Atrás do Eduardo O Eduardo voando Fazendo volta mais rápida Você vê o que é o nível Do piloto Speed Fórmula 1 Penúltima volta E do Freitas Tem a volta mais rápida 22,7 Quatro décimos Mais rápido Do que A volta mais rápida Do Gabriel O Gabriel Venceu na estratégia Também Valeu Anderson Miller Anderson Miller Só joga Fortnite Não Não que só joga Só está no Fortnite Agora E no PES Também Dá uma chance Para esse down Vamos dar Amanhã Eu vou jogar Ele Gabriel Hope Está na última Volta Tributo A Nick Lauda Um dos maiores Pilotos De todos os tempos Nick Lauda Da Áustria O Gabriel Honrando De alguma forma Aí O talento Que tinha Nick Lauda Speed Fórmula 1 Um campeonato Bem competitivo Nível alto Uma grande vitória Aí Para o Gabriel Vai dar Uma moralzona Para o Gabriel Parabéns Gabriel Guiou demais Descanso em paz Nick Lauda Boa Gabriel Boa Do Freitas Que tem a volta mais rápida Foi o pole position Chega em segundo Max Weber Terceiro Não cruzou ainda Mas faz uma graça Ali O idealizador da live Rodrigues Rodrigues E Khalid São os cinco Que completaram Muitos acidentes Um dos carros Mais difíceis De dirigir Do Fórmula 1 2018 Dobriel Largou em último Eu falei Durante a corrida Que você Estava vindo De trás Não imaginava Que fosse o último Para entrar Para a história Do Speed Fórmula 1 De primeiro A último O Eduardo Tentou a estratégia De duas paradas O Gabriel Só com uma Levou a melhor Vejam o Pedro Jogo novo Na live De graça Dauntless Tá ligado? O Igor Me mandou aqui Uma mensagem Amanhã A gente Dá uma conferida Aqui no canal Entrevista Com os pilotos Será que vai ter? Ele tá lá No grupo Convidar ele Aqui Mandar os convites Gabriel O Max Weber Tá offline Chamar ele Chamar o Eduardo Também Um Um Se inscreva no canal. É, pelo jeito não vai ter aquela entrevista pós-corrida que a gente sempre faz. Essa entrevista fica para sexta-feira, né? Na tradicional corrida, toda semana. Vamos me despedindo. Foi ontem, 20 de maio de 2019, um dia muito triste. O falecimento do tricampeão Nick Lauda. O que a gente podia fazer, né? Era essa homenagem. A gente se viu na obrigação de fazer essa homenagem ao tricampeão. Um dos melhores de todos os tempos. E vamos fazer mais corridas aqui no canal, diferentes, né? Homenageando pilotos, exaltando algum carro, pistas. É de praxe aqui já, né? No canal, várias lives de Fórmula 1. Se não for no jogo oficial da Codemasters, é em outros jogos. Project Cars, Assetto Corsa. Fiquem ligados aí quem curte Fórmula 1 aqui. Sexta-feira tem o Resenha. Não, Resenha não, né? Tem o antigo Resenha. Chamava Resenha. Sexta-feira tem o Speed Fórmula 1. Vai ter também uma live do Grande Prêmio de Mônaco. E mês que vem, Fórmula 1 2019. Muito aqui no canal. Valeu, Thiago, Flávio, Gabriel. Giovanni, João Vitor, Júnior Maia, Max Weber, Adilson, João Pedro, Duquim, Andrômeda, Anderson Miller. Jonatas Marques, A Toa Na Vida, Douglas Gaide, Thiago Marques. Desculpa aí se eu não falei o nome de alguém. Muito obrigado quem ficou aí só de boa assistindo. Também os que estão vendo o vídeo gravado. Valeu, brothers. Tchau.